O prefeito Carlos de Paula de Sarandi se reuniu hoje pela manhã na nona subdivisão aqui de Maringá com o doutor Osnildo Carneiro Lemes para tratar de um assunto como a construção de uma nova delegacia na cidade de Sarandi. Com ele, o doutor Lima e também o Nelson Bazotti do Consegue de Sarandi e o vereador Ailton Machado estiveram presentes. Esse projeto que o governo do estado lançou para a contratação de mais 400 delegados mais de 2 mil policiais civis, mais de 8 mil policiais militares e a construção de mais 95 delegacias nós vamos reivindicar que uma dessas 95 possa estar instalada na cidade de Sarandi nós precisamos de dois delegados. A gente já vinha trabalhando há tempo e agora o prefeito, graças a Deus, junto com o Conselho de Segurança eu acho que estamos no final dessa reta. Agora para frente é só esperar a construção começar. Exatamente, como falou o prefeito, já há de algum tempo que há essa reivindicação qual seja que Sarandi tenha duas delegacias, dois delegados porque um delegado só para a cidade já não comporta mais Sarandi está crescendo a olhos vistos, chega já a quase 90 mil habitantes e a projeção é para chegar a 100 mil nos próximos anos então nós precisamos realmente pensar Sarandi para o futuro. A expectativa é que nos próximos meses novos desdobramentos ocorrem em Sarandi sobre a questão do novo prédio da delegacia com espaço de terra de 4 mil metros será cedido até este fim de ano.